Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal Magia e Encantamento. Hoje a gente está aqui para fazer um trabalho para a mãe Oxum. Esse trabalho é um trabalho para trazer a pessoa amada e para poder adoçar. Então geralmente a pessoa amada, quando não quer mais ou então vive com a pessoa e a pessoa desgosta, fica naquela agonia da gente querer trazer, fazer lones de guarda, não dá certo, a gente vai mais a fundo. Então a gente faz esse tipo de trabalho aqui. É difícil, não dá certo, tá? Então vamos lá a mostrar como que se faz com melão e outros ingredientes, um amansamento de puxada de anjo de guarda com mãe Oxum. Nós vamos precisar de um melão, não precisa ser muito grande, tá? É um melão médio desse amarelinho. Vamos precisar de quiabo, aqui nós usamos 15 quiabos, cortamos em cruz e pegamos, botando eles para poder bater ele bem batidinho, depois com água e uma colher de açúcar. Canjica, feijão fradinho, oririm, tá? Porque o oririm é da Oxum. Sempre eu uso o manjericão, vocês sempre vão ver, só vai que vai. Isso é muito difícil não usar. Porque o manjericão, ele tira a energia negativa e faz a transmutação para positivo. Quer dizer que ele positiva qualquer tipo de trabalho que estivesse fazendo. Um papelzinho escrito o nome seu e da pessoa em sete vezes. Esse trabalho vai botar o nome um embaixo do outro da pessoa e o seu por cima, tá? Caso queira botar a data de nascimento das duas pessoas, pode botar o seu e da pessoa, tá? Geralmente, a gente pode botar aberto. Eu fecho porque está unindo mais ainda, fechadinho, entendeu? Está unindo, está unindo os dois anjos da guarda. Vamos precisar de mel e azeite, muito pouco azeite. Só mais para poder dar uma batizada no trabalho, tá? E não esqueçam de uma pitadinha de sal para consagrar. Isso aqui é o ajibó. O ajibó sempre é bom com uma colher de pau para não ficar energia. O que você está fazendo e as energias estão indo para o ajibó. Esse negócio de botar a mão no ajibó e bater, só quando vai bater para o orixá, tá? Aqui, como é um trabalho para o chum e para poder trazer, então é bom a gente pegar bem bonitinho, bate normal, até ele tiver saindo aquela barbazinha dele, tá bom? Aqui está o melão. A gente abre o melão tirando a tampa. No fundo, a gente tira essa partezinha do fundo para poder o melão ficar de pé, porque se não tirar, ele vai ficar arriado. Então, a gente tira para poder o melão ficar de pé. Pode ser colocado num prato, mas eu preferi botar numa tigela. Não precisa ser branca, pode ser transparente, tá? Então, vai ser colocado assim, ó, numa tigela. Tá? Aí ele vai ficar de pé. Então, você vai fazer o trabalho tranquilo com o melão até o final. O papelzinho que está com o nome, aqui está o melão dentro da tigelinha. Vocês vão dobrar mais uma vez e vão colocar no fundo esse papel. Aqui está um melado de boa qualidade. Vocês vão botar dentro do melão esse melado aqui, cobrindo o papel. Tá? Chamando o nome da pessoa, pedindo que Oxum, ela é mãe, ela é encantamento, que ela encante, que ela doce fulano de tal. Aí você chama o nome da pessoa. Que a pessoa não tenha paz nem sossego enquanto com você estiver e que venha iluminado, que venha na paz, que venha pra ficar. Aqui está a canjica. Por que que eu botei o fradinho e depois estou botando a canjica? Que é pra poder apaziguar a parte amorosa. Que Oxum, ela pega em nome de Oxalá, de Oxaguiã, ela pega, apaziga esse anjo de guarda de fulano com você. Então você vai chamar o nome dele várias vezes. Nós colocamos o oriri, porque o oriri é de Oxum e ele tem um poder de abrandar, de trazer paz o oriri, entendeu? E pega, vamos dizer assim, faz de milagres. Então é muito bom que o oriri é da Oxum. Então é uma erva que ela já entra aqui numa função de canalizar, de, vamos dizer assim, acalmar o exânimo, né? Das duas partes. Aqui está o quiabo, que é o asbó, né? O xangô. Esse quiabo aqui, ele entra na função de puxar a pessoa, tá? Aqui que está o fuxico, o pulo do gato. Esse quiabo, ele pega, ele gruda. Então ele puxa fulano de tal pra você, em nome de mãe Oxum. Entendeu? Você vai arrumar aqui o manjericão. Então com muita fé, você diz que está feito os pedidos. E que você confia em mãe Oxum. Aqui está o azeite, que é pra poder, no caso, consagrar o trabalho, tá? O mel, pra poder adoçar bem. Que Oxum adoce fulano. E que traga ele pra mim o mais rápido possível. A gente batiza o trabalho, pra poder ele estar batizado e direcionado. Aqui está a tampa do melão. A gente bota bem arrumadinho. Dois velas. Uma é pro teu anjo da guarda e outra pro anjo da guarda, do seu amado. Ou da pessoa que você quiser contigo. Esse trabalho é de Oxum. O melão é da Oxum. O oriri é da Oxum. Tem muita gente que critica, né? Então procure ver fundamentos antes de criticarem. Esse trabalho eu aprendi com meus avós, bisavós de santo. Então são trabalhos que vêm sendo feitos de um pai pra filho, de avô, avós, bisavós. Então esse trabalho tem fundamento. Então é um trabalho de Oxum pra trazer a pessoa amada. E Oxum é amor. Oxum é encantamento. Oxum ela pega atrás mesmo. Basta a pessoa botar o joelho no chão. Rezar do jeito que vocês souberem rezar. Então eu tô passando pra vocês a sabedoria de vocês trabalhar os elementais e aquilo que vocês tiverem, fácil, sem precisar, no caso, tá indo nos cantos, procurando os cantos pra poder fazer. Muita gente não tem condições de fazer. Aqui a gente pede Oxum com fé pra poder trazer brilho pra você que tá fazendo e que a pessoa amada se ilumine quando te vê. Então esse trabalho com muita fé, com muita força e radiação positiva de energia, do bem, você vai trazer a pessoa sim. São trabalhos antigos que a gente aprende com a voz, bisavós, tataravós, que um passa pra outro. Então esse trabalho, eu tenho muita fé e dá certo. Eu tenho certeza que quem fizer com amor, com carinho, vai trazer bons êxitos e resultado positivo de imediato. Tá bom assim? Salve mãe Oxum, que mãe Oxum traga muito brilho pra vocês e vocês tenham, vamos dizer assim, notícias favoráveis rápido. Não esqueçam de chamar o antiguarda do fulano ou da fulana pra poder resolver a questão o mais rápido possível. Esse trabalho é arriado depois de três dias embaixo de uma árvore ou em um local que tenha rio limpo. Caso não consiga, embaixo de uma árvore. Tá bom assim? Obrigado a todos. Agradeço por estarem aqui comigo até agora. E espero que gostem do trabalho da Oxum e que cliquem no link ali positivo e peguem e compartilhem esse trabalho. Obrigada a todos. Axé.